Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, um texto muito conhecido, porém Deus tem uma palavra aos nossos corações ainda esta madrugada que está escrito assim, mas recebereis o poder do Espírito quando descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e você diz amém, levante o dedo de profeta lá em cima, dedo de profeta lá em cima, isso, você vai apontar o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você, aponte o dedo de profeta para ele com carinho, com respeito, diga para ele, meu irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nessa madrugada, se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus, aleluia, se assente adorando, se assente glorificando, meu Deus, Deus está neste lugar, aleluia, queridos de Deus, como é bom poder retornar a esta casa e juntos podermos mais uma vez nesta madrugada adorarmos ao Senhor, queridos, como eu vos disse, estamos diante de um texto muito conhecido, trata-se de um dos maiores acontecimentos de toda a história, o versículo 8 do capítulo 1º que tomamos por base, é considerado o texto áureo do livro de atos dos apóstolos, também é sabido de todos que o livro de atos dos apóstolos é um suposto quinto evangelho, até porque trata-se daquilo que o doutor Lucas iniciou no tratado ateófilo que é o evangelho de Jesus Cristo escrito por ele, estamos diante da prévia, estamos diante das vésperas do dia de Pentecostes, é no dia de Pentecostes, no capítulo 2º que a igreja primitiva vai inaugurar, vai começar debaixo do cumprimento de uma das maiores promessas de toda a Bíblia Sagrada, promessa esta que fora feita no Antigo Testamento por inúmeros profetas, entre eles o profeta Joel, que no capítulo 2 ele profetizou dizendo que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, Joel diz mais, sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão, esta promessa também é testificada, também é confirmada pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando lemos no capítulo 24 do Evangelho escrito pelo doutor Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus diz aos seus discípulos, Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder Eu não sei quem é que vai pegar, mas nesta madrugada, Deus preparou esta vigília para dizer para alguém, você sairá daqui revestido de poder Eu estou falando que esta madrugada, Deus preparou esta data, este dia, esta ocasião Para cumprir promessas sobre a vida de homens e mulheres, jovens e adolescentes Eu não sei se você crê, mas você vai sair desta vigília Para vivenciar um tempo de cumprimento de promessas Sobre a tua vida, sobre o teu ministério Eu quero profetizar que 2022 será o ano que coisas sobrenaturais irão acontecer Na tua vida, isso é promessa Nos últimos dias derramaria ao Senhor, do seu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e filhas profetizarão Vossos velhos sonharão, já foi cantado aqui Vossos jovens terão visões Essa madrugada, é a madrugada que Deus abrirá A tua visão espiritual E você vai enxergar coisas sobrenaturais A Bíblia diz, no capítulo de número 1, no versículo de número 8 Jesus está em um monte, em Betânia As últimas instruções Jesus está prestes a ser acendido aos céus E ele vai dizer aos seus discípulos E uma multidão que lhe ouvia Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Poder aqui vem De uma palavra do grego Chamada dunamis Dunamis tem o significado O sentido de poder real Poder em ação Poder constante Porque é para isto Que nós fomos preparados Pelo Espírito Santo de Deus Porque quem tem poder não para Olhe para quem está perto de você E diga isso Quem tem poder não para Fala com autoridade para esse crente E diga Quem tem poder não para Pastor, e qual é a prova disso? Jesus disse Mas recebereis poder ou virtude Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis As minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Quanto na Judéia Quanto em Samaria E até Aos confins Da terra Eu tenho duas palavras aqui Para alguém que tem mão Para levantar e boca Para dar glória Primeiro O poder do Espírito Quando desce na vida de alguém Ele transforma E sereis As minhas testemunhas Olha quem era Pedro Antes do Pentecostes E o que Pedro Se tornou Depois do Pentecostes Antes do Pentecostes Ele era o discípulo Mais desacreditado Entre os dozes Antes do Pentecostes Ele era impulsivo Por muitas vezes Até bipolar Antes do Pentecostes Ele negou a Jesus Antes do Pentecostes Ele fez tantas coisas Que duvidou Ou que alguém colocou Até mesmo em prova O seu apostolado Mas depois do Pentecostes Ele se torna O maior líder Da igreja primitiva Naquele tempo Depois do Pentecostes Ele se torna Um homem tão cheio De poder E tão cheio De autoridade Que a sua sombra Passava E fazia milagres Eu não sei se alguém Vai pegar isso Mas quem pegar Que receba Antes dessa vigília A tua história Era uma Depois dessa madrugada A tua história Vai ser outra Deus Oh meu Pai do céu Me guarda Eu não sei Quem é que vai pegar Mas quem tem fé Para receber Que receba Esta madrugada Será um divisor De águas Na vida De muitas pessoas Que decidiram Passar uma madrugada Na presença de Deus Eu estou dizendo Para alguém Que vai dar um pulo Desse banco E o glória Do tamanho da vitória Depois dessa vigília Se preparem Para fazer Coisas maiores Coisas maiores Coisas maiores Coisas maiores Se tem alguém Que crê nisso Faz o barulho Que o diabo não gosta O poder Do Espírito Transforma Segundo O texto diz E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Quanto na Judéia Samaria E até E até E até Aos confins da terra Prepara para dar glória Começa Em Jerusalém Mas não termina Em Jerusalém Ah meu pai Começa em Jerusalém Mas Jesus disse É de Jerusalém Para a Judéia Da Judéia Para a Samaria De Samaria Até Primeiro isso fala De progresso Isso fala De crescimento Isso fala De expansão Porque eu nunca vi Alguém que tem Poder do Espírito E tem uma vida Minguada Travada Sem produzir Sem progredir Sem prosperar Até porque O que Deus tem Para a tua vida É Uma jornada De fé em fé De glória em glória Eu quero profetizar Para alguém Nessa madrugada Que o que você Vai receber Aqui hoje Vai gerar em você Vai impulsionar em você Vai potencializar em você Um crescimento Tão grande Mas tão grande Que não vai ficar Só na tua casa É de Jerusalém Para a Judéia Vai começar Na tua casa Mas daqui a pouco A tua rua Vai ser abençoada Através de você Daqui a pouco O teu bairro Vai ser abençoado Através de você Daqui a pouco A tua cidade Vai ouvir Deus Através de você Daqui a pouco O estado De Minas Gerais Vai ficar pequeno Para o que Deus Fará através Da tua vida Através do teu ministério Eu não sei Se alguém crê Tem gente Que está aqui dentro Que daqui a pouco O Brasil Vai ouvir falar Do teu nome Tem gente Que está aqui dentro Que daqui a pouco O Brasil Vai ouvir A tua mensagem Tem gente Que está aqui dentro Que daqui a pouco O Brasil Vai ouvir O louvor Através da tua vida Tem gente Que está aqui dentro Que daqui a pouco O Brasil Vai ouvir Falar No teu ministério Eu vim Profetizar Para quem crê A glória Desta última Carla A glória desta última casa Será maior que a da primeira Jesus me guarda Começa em Betim Mas não termina em Betim É de Jerusalém para a Judéia É da Judéia para a Samaria Ninguém vai segurar 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 Ai meu Deus, eu estou arrepiado Quem tem glória aumenta o volume Quem tem aleluia aumenta o volume Quem tem línguas estranhas Eu já te convido a encher Essa casa de glória a Deus agora Oh, aleluia Oh, aleluia Enquanto você glorifica Ai na galeria tem glória Enquanto você glorifica Deus está liberando Uma unção sem limites Para a tua vida Esta madrugada Deus preparou esta vigília Para gerar dunamis em você Para gerar poder em você Esse poder não começa De fora para dentro Mas começa de dentro para fora Tem gente Tem gente que está quebrando a cabeça Para entender qual é o teu segredo Tem gente que está tentando entender Como é que você ainda está crente Como é que você ainda está firme Como é que você ainda está de pé Como é que você ainda está sobrevivendo É porque tem dunamis na tua vida Quem tem poder não para Quem tem poder não desiste Quem tem poder não retrocede Eu vou liberar essa palavra Para quem tem glória Sabe por que a luta veio? Mas ela te abalou Mas não te matou É porque tem um negócio Que gira dentro de você Tem uma unção Tem um poder Tem uma energia divina Que corre dentro de você Pastor Mas eu perdi Mas você está de pé Pastor Me traíram Mas a traição não te derrubou Pastor Me caluniaram Mas a calúnia não te atingiu Pastor Vem a pandemia Você passou quase 3 anos de pandemia Olha onde você está Eu declaro debaixo da autoridade de Deus Mas é para quem tem mão Para levantar em boca Para dar glória Se o diabo soltar Parar na tua frente Depois dessa vigília Você vai atropelar ele Debaixo de uma locomotiva de glória Debaixo de uma locomotiva de glória Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Quem tem poder não para Deixa eu ver quem tem Vigília é para crente de mistério Vigília é para quem crê em sobrenatural Vigília é para quem tem propósito Vigília é para quem acredita que a fila é menor Vigília não é para crente nutella Não é para crente frio Vigília é para quem vem no posto De abastecimento do céu É para quem vem roxa No posto de abastecimento do céu Hoje o frentista Vai encher a tua vida Até transborda Você não vai parar Você não vai parar Você profetiza para sete crentes Aí diga Você está proibido de parar Profetiza para pelo menos sete aí Diga Você está proibido de parar Profetiza 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 Jesus o que é isso? Ai Maurício Eu estou sentindo ele aqui Canto de hominácia Ah Jesus dos crentes É hoje É hoje É hoje Eita meu Deus do céu Eu não sei quem crê em mistério Mas eu estou tendo visões de Deus aqui Pastor Demir Eu estou vendo tem brasa se acendendo Na nave da igreja Pela galeria também O céu me disse Que nessa madrugada Ele vai liberar Dois espirituais Sobre essa multidão aqui hoje Meu pai me guarda Tem gente que nunca profetizou Vai profetizar hoje Tem gente Que nunca teve visão Vai ter visões aqui hoje Tem gente que nunca falou em línguas Vai falar em línguas hoje Tem gente Que nunca recebeu Olha o redobo 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 Deus, Deus, olha a glória aí, o que é isso Jesus, ei mãe, não se assuste, se de madrugada, teu filho acordar, não é inimigo, porque é o anjo do Senhor, visitou ele pela matrugada, não se assuste, quando estiver, na fila do manto, na fila do meu e pedro, e Deus te tomar em profecia, o céu me diz, que nesse ano de 2022, ele vai levantar uma geração cheia, 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 cheia. Jesus, o que é isso? Jesus me diz Ai, 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 ai Eu não sei quem crê Mas segura na mão de alguém Do teu lado agora Não pega na mão de desligado Não pega crente desligado Desliga quem está ligado Agora crente ligado Quando pega na mão de quem está ligado O fogo pega Jesus me disse que esse lugar vai tremer Esse lugar vai Essa vigília vai tremer Pegar na mão de quem está ligado Pegar na mão Jesus vai começar a batizar Com o Espírito Santo Aqui e agora Pegar na mão Eu vim pregar na vigília Vigília é o meu povo 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 Pega na mão Pega na mão Pega na mão Porque vai soprar Vai soprar Vai soprar Vai soprar Vem cá lá lá Choribão Segura na mão Meu Deus Olha lá na galeria Segura na mão de alguém Eu tô com vontade de marchar Eu tô com vontade de correr Eu tô com vontade de dar lugar Se tiver pelo menos Se está vivo aqui Sai da frente Satanás Vigília é o meu povo Eu não tenho certeza Eu tô com vontade de correr Eu tô com vontade de correr Vigília é o meu povo 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 Já sabe a mim O meu amigo Espírito Santo Já está passando Eu tô com vontade de correr Eu tô com vontade de correr Eu não sei quem crê Só que enquanto a igreja glorifica Demônios estão caindo por terra De um lado pra um arco de metis Nessa madrugada Leva a Uradântia Unida na Maratéia, Santa Grácia Enquanto a igreja Está reunida na glória O laço de morte acabou de ser cancelado Aqui, agora Aqui, agora Aqui, agora Olha o livramento Olha o livramento Olha o livramento Olha o livramento Pega Que é isso, Brasil Segura na mão de alguém Que eu vou me enxar agora Varanda e guarda Pega na mão de alguém Não pega na mão de desligado Mas fica aí Na cidade de Jerusalém Até aqui do alto O que tu veio buscar essa madrugada Não vem de mim O que tu veio buscar essa madrugada Não vem do pastor Maurício O que tu veio buscar essa madrugada Não vem do pastor Demias, Araújo O que você veio buscar essa madrugada Não vem do Matos O que você veio buscar essa madrugada Não vem do alto Não vem do alto Não vem do alto Não vem do alto Fica aí na cidade de Jerusalém Até aqui do alto Seja as re-fe-te-pa Eu não sei quem é que vai pegar O céu acabou de falar pra mim Que vai descer Uma unção de revestimento aqui e agora No Calvário Jesus nos vestiu com a sua graça No Calvário Jesus nos cobriu com a sua graça Mas no dia de Pentecostes O Espírito Santo nos revestiu Com o seu poder Eu não sei quem é que vai pegar A graça de Deus Meu Pai me guarda A graça de Deus já está sobre nós Só que nessa madrugada Deus dispensou o seu poder Para nos revestir Para nos revestir Para nos revestir Meu Deus Olha o que vai acontecer aqui Ai, 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 ai Hoje Deus vai transformar pessoas aqui dentro Tem gente aqui dentro que o diabo falou que não tinha jeito Hoje o poder vai te transformar Tem jeito pra tua vida hoje É hoje Vai haver transformação do caráter Vai haver transformação da tua vida Vai haver transformação do ministério Vai haver transformação Se prepara porque tu não sai daqui Do mesmo jeito que chegou Segundo, se prepara Porque tu vai viver O maior crescimento de toda tua história É depois dessa vigília É de Jerusalém pra Judéia É de Judéia pra Samaria É de Samaria até os confins Se prepara porque onde você colocar a planta dos teus pés Haverá uma unção de crescimento Terceiro Deus vai te revestir Porque hoje você vai sair daqui Armado Até os dentes Eu quero ver o diabo Parar na frente de crente Revestido de poder Eu quero ver Paulo diz No demais irmãos meus Fortalecei-vos do Senhor E na força do seu poder Revesti-vos Tá preparado aí Deus vai liberar Dois espirituais Aqui do meio desse povo Pessoas vão ser curadas De enfermidades Agora Demônios terão que bater E retirada da tua casa Da tua vida Da tua família Agora Meu Deus do céu Tem pessoas que vão ser Batizadas E falarão em línguas Pela primeira vez Hoje Tem gente aqui que muito tempo não falava em língua Jesus vai renovar Agora Tem pessoas que vão profetizar Deus vai levantar aqui Na assembleia de Deus de Betim Uma geração cheia do Espírito Santo Para revolucionar Se prepara Porque vai nascer Aqui nessa madrugada Segura na mão do irmão da direita Vai ser agora Segura na mão do irmão da direita Da esquerda Segura agora Meu Deus Olha o que vai acontecer aqui Não hesite Se for para mergulhar Mergulha hoje Porque as águas já estão em movimento Ei meu amigo Você não ficou aqui até agora Três e meia da manhã Para ficar olhando para a cara do pregador Não, não, não Se você ficou aqui até agora É porque você quer mais Então meu amigo Se Deus te convidar Se o anjo te cumprimentar Deixa Deus te tomar Ai, ai, ai Pastor, mas eu estou de salto Desça Pastor, mas vai amarrotar minha gravata Amarrote Mas faz um favor para a tua alma Seja cheio até transbordar Que hoje Porque você está Definindo nessa madrugada O teu ano de 2022 Então faz o seguinte É tudo ou nada Meu filho Tinha gente Tinha gente que queria estar no teu lugar Essa hora Tinha gente que daria tudo Para estar sentindo O que eu e você Estamos sentindo agora Então faz um favor Para a tua alma Aproveita que os céus Já estão abertos Sobre nós E mergulha no oceano Do espírito Varão O que é que é isso? Olha lá Jesus Eu já estou vendo Já tem uma baleda de fogo Na cabeça de crente aqui Meu Deus Pastor Eu estou sentindo um negócio Que eu nunca senti Abre a boca E fale línguas Meu Deus Meu Deus Segura na mão Porque vai ser agora Rebalabanturikon Madagashuri Ebiá Ai o canto Kebababashuri Ai Ebiassor Abara canta Moribiana Fácil Terra Dekanubiasá Kanute até Kanuyaté Kanai Kanubabás Terekomenai Assim Olha em línguas Olha em línguas Olha em línguas Eu já vou contar Mas ore em línguas Ore Porque esse negócio pega Ora Porque isso contagia Ora Porque quem não é vacisado Do teu lado Vai falar em línguas hoje Ora 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 Olha em línguas Meu Deus Olha lá Olha em línguas Ora Ora Treme 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 Olha em línguas Olha em línguas Meu Deus Olha isso Jesus Pastor Eliane Olha o que Deus está fazendo Aqui nessa casa Recebe poder Recebe renovo Recebe autoridade 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 Recebe poder Recebe 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 Jesus dos crentes, vai ser agora, eu digo, tua vida não será mais a mesma, meu Deus, vai ter crente que vai ser arrebatado aqui hoje, eu digo, dois, os projetos do diabo acabou de cair por terra, agora, eu digo, dois e meio, seja cheio até transbordar, eu digo, três, pega! Pega! Deixa, 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 toma! Entra, 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 entra! Entra! Vem, 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 vem! Pega! Sim! Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Olha aí Labareza de fogo Tem fogo Labareza de... Olha aí Olha a glória aí Olha a glória aí Pega, pega Olha lá na galeria Pega, chega, chega Vem com Labareza, labareza, labareza Labareza Profetiza 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 Que desce como Deixa, deixa de tomar Pula, roda, sapateira Marcha Deixa Deixa Espírito Pastor Maurício Essa é a geração Do arrebatamento Pega fogo Pega fogo Pega fogo Pega fogo Pega Pega fogo 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 Que o teu reino vem 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 Pega, pega, pega Pega Que os céus vencedos se abram A nossa fé Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer Vem cumprir Vem cumprir Vem cumprir Vem cumprir O que nenhum homem fez Vem fazer Vem cumprir O meu amado O meu amado O meu amado O meu amado Vem cumprir O meu amado 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 Vem cumprir Vem cumprir Levante Levante as duas mãos Levante as duas mãos Vem cumprir 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 aqui, meu Deus do céu, tem gente que nunca deu lugar para o Espírito Santo, vai ser tomado pela unção de Deus agora, levante a mão sobre ele, levante a mão sobre ela, eu vou contar até três, meu Deus do céu, chacoalhe as mãos sobre ele, chacoalhe as mãos sobre ela, chacoalhe, olha lá que lindo, meu Deus do céu, chacoalhe as mãos sobre ele, ai, ai, meu Deus, meu Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em São Maria, até os que ouviram da terra, tu não vai parar, tu não vai parar, tu não vai parar, eu digo, se prepara, porque hoje, você vai viver um novo nível de intimidade com ele, é a partir de, eu digo dois, como no dia de Pentecostes, eu digo dois e meio, se prepare, para receber, é dois e cinquenta, a vitória, é nossa, baixa, eu digo três, toca nele, toca nela, Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Pois Deus é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre saber E Deus é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre saber Pois Deus é o reino Isso, irmã, chora, recebe Da glória, adora Seja curado, seja renovado Seja batizado Profetiza Profetiza No Espírito Receba Quando eu, o Senhor, sou contigo Ah, honrarei O que os teus lábios falarem Recebe aí Quando o profete fale Confetiza Com o profete E essa vida Watava como o verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escuta, acerta nós! Isso é barulho de crente pentecostal! Oh, oh! 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 Oh... Oh, oh! Meu Deus! No meio dessa unção, no meio dessa glória, no meio desse poder, tem alguém no nosso meio, que veio nessa vigília, de repente você veio porque alguém te chamou, te convidou, te arrastou para vir, de repente você veio porque você passou aqui em frente, de repente você veio porque você viu uma programação, e você precisa hoje tomar uma decisão por Cristo, pastor, há muito tempo que eu não senti o que eu estou sentindo, há muito tempo eu não recebi o que eu estou recebendo, pastor, eu me distanciei, eu me afastei, eu desanimei, hoje o Espírito Santo de Deus, ele começa uma obra nova na tua vida, tem alguém que precisa hoje tomar uma decisão por Cristo, pastor, eu quero me decidir por Cristo, pastor, eu quero reatar minha aliança, pastor, eu quero renovar a minha fé, pastor, eu preciso voltar para o altar, se tem alguém, eu quero orar por você, sai do teu lugar e vem aqui no altar, eu quero orar pela tua vida, pastor, eu quero me decidir por Cristo, pastor, eu quero aceitar Jesus, pastor, eu quero renovar a minha aliança, se tem alguém, vem aqui perto de mim, eu quero orar, já está chegando a primeira pessoa, já está chegando a primeira vida aqui, meu Deus, cadê a segunda pessoa que precisa tomar uma decisão por Cristo, vem? tá chorando por Cristo, cadê a terceira pessoa, vem? tá chorando por Cristo, se você tem um Deus, que cuidar de você, e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo, que você está passando, e mandou te dizer, que ele está cuidando, cadê a terceira pessoa, vem? lembra de onde você veio e aonde que você chegou, lembra de quantos livramentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, tá chegando a terceira, tá chegando a terceira, e onde eu colocar a mão, eu vou abençoar, oh, não chora, tá chegando a quarta, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente gente que te ama, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar, lembra de onde você veio e aonde que você, se tem a quinta pessoa que precisa fazer uma aliança, renova, tá chegando a quinta, tá chegando a quinta, tá chegando a quinta, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esses aqui vou levantar, oh, e onde se colocar a mão, eu vou abençoar, canta, não dorme não, levanta, meu Deus, oh, tá chegando a cesta, tá chegando a cesta, tá chegando a cesta, ele mandou, Deus mandou lhe falar, que tudo vai, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore, ele não dorme não, levanta, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, tem mais alguém que precisa vir para o altar, só quero renovar a minha aliança, eu só quero reanimar a minha fé, é madrugada de revestimento, mas também é madrugada de renovo, de cura, de restauração, ela é bala machuria, você, venha, estende a mão pra cá, quem está sentado, fique de pé mais um pouquinho, eu vou te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória, eu vou, eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a sua história, olha aí, eu vou fazer de ti, vaso de honra, eu vou envergonhar os que te sombam, vou te dar vitória, por que me queres tanto assim, filho, eu quero te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, filho, filho, vem ser teu, filho, eu quero, olha Jesus renovando, olha Jesus renovando, eu vou te envolver, eu vou te envolver, eu vou te envolver, em meus mistérios, no manto da minha glória, olha aí, eu vou desenrolar o rolo santo, eu tô mudando a tua história aqui hoje, eu vou fazer de ti, vaso de honra, eu vou envergonhar os que te sombam, vou te dar vitória, por que me queres tanto assim, filho, eu quero te envolver, enxugar teu tanto, te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, eu te amo tanto, tatu, 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 eu te amo tanto, filho, vem ser teu, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, estende a mão pra cá, vamos orar por essas vidas, a Deus, aqui estão, essas dezenas do teu altar, por intermédio do teu espírito, essas vidas foram, conduzidas ao teu altar, porque hoje, há um renovo de Deus pra vida delas, hoje, há uma restauração, renova, os meus dias, comandantes, eu repreendo agora, todo o projeto do diabo, contra essas vidas, e tudo aquilo que, tentou, prendê-los, seja quebrado agora, em nome de Jesus, porque essas vidas, são vasos escolhidos, nas tuas mãos, que serão usados, poderosamente, pra fazer a tua obra, eu ministro nessa madrugada, a virtude do teu espírito santo, sobre cada uma delas, escreve o nome delas, do livro da vida, de onde nunca mais, serão arrancados, eu abençoo os teus filhos, do nome poderoso de Jesus, Amém, você pode glorificar a Deus, por essas vidas, dê um abraço nelas, dê um abraço neles, que Deus os abençoe, saiam daqui cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, obrigado pastor Nelly, e que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, que Deus ocorre, caramba, e que Deus, que Deus, que Deus abençoe, e,